Campo harmônico não se decora, não dá pra decorar, e sim se entende. Porque muitas pessoas sempre questionam, professor, eu não consigo aprender o campo harmônico, obviamente, porque você precisa de um contexto, você precisa saber antes escala, você sabe todas as 15 escalas que existem? Ah, professor, mas não existe só 12 escalas? Foi até uma pergunta que eu recebi. Não, são 15, porque a gente tem as notas inarmônicas também. São as mesmas escalas, mas com nomes diferentes. Por exemplo, a escala de Fá sustenido é uma, só o bemol é outra. Ah, mas é a mesma escala? Mas se você for pensar no nome das notas, são diferentes. Você sabe formação de acordes, por exemplo? Ah, eu não sei, professor, como que cria uma tríade, um acorde maior, um acorde menor, um acorde diminuto, um acorde aumentado, tétrades, como que monta um acorde maior com sétima maior? Ah, eu não sei, eu tenho que entrar num site da internet e dar uma colada ali, dar uma olhada, isso quer dizer que você está estudando do jeito errado. Se você não sabe esses temas ainda, isso mostra que você está com o seu GPS no caminho completamente errado. Como que uma pessoa que não sabe esses temas antes vai conseguir montar o campo harmônico? Porque para você montar um campo harmônico, ele está estruturado e baseado primeiro na escala, que é a sequência dele melódica, e a sequência dele harmônica é seguindo a formação de acordes. Então existe pré-requisitos para vocês estudar vários temas, porque existe uma estrutura de sequência para vocês poderem estar estudando. Eu falo muito sobre isso porque isso é uma das coisas mais importantes de todas. Enquanto a gente não entender essa questão que música é matemática e é progressiva, enquanto vocês não entender que existe um beabá e que vocês têm que começar do começo e seguindo cada um desses passos, provavelmente vocês vão conseguir ter resultado. Eu sempre estou tocando nesse assunto aqui para vocês, porque é muito importante. O reino de Deus precisa de músicos, gente. Vocês sabem disso. Provavelmente muitos de vocês estão numa igreja que não tem músico. E quem vai ser esses futuros levitas? Porque muita gente está vivendo uma ilusão, achando que vai aprender estudando fragmentos de informação. Aí assiste a minha aula, aí depois vê a live de outra pessoa que está aí na internet, aí depois assiste uma outra aula. Agora vocês vão conseguir realmente reconhecer isso. Aí de vez em quando entra lá no site Cifra Clube, aí pega a cifra tudo errado e fala, não, estou tocando o hino. Tenta imaginar, se você estivesse realmente estudando do jeito correto, você já estaria tocando.